Fala aí galera, beleza? Eu sou o Big Jackman, mais um vídeo de True or False 2, ou True or False 2 E é o seguinte, terceiro quadrante ali, então fato 1, continuando o jogo né? É, flocos de neve levam basicamente, ou mais ou menos, aproximadamente uma hora pra chegar ao solo Cara, os flocos de neve vêm das nuvens E eles parecem ser meio lentos, eu vou chutar que sim Caraca, verdade Quer dizer, sobre as corretas condições, as condições ideais, não sei, pra isso acontecer Pode levar de 45 a 60 minutos pra um floco de neve cair de uma nuvem até a superfície da terra Claro, isso daí depende também porque tem lugar que a nuvem é mais perto né? Mesmo nevando Então, é, pode levar uma hora Sensacional Imagina esse floco de neve vindo do céu, ele bate num prédio e fala Não, eu queria bater no chão Mas tudo bem Um homem italiano É... É isso mesmo Se vestiu de... Caraca, hã? Ah não, vestiu sapos machos com calças apertadas Basicamente seriam calças skinny, uma tradução talvez que fosse com mais sentido Então, um homem italiano vestiu... ou colocou as roupas em sapos machos com calças skinny Vou traduzir assim Cara, eu espero que não, velho Não espero que não Caraca, verdade, mano O nome do cara é Lázaro Spalanzani Spalanzani Nossa, mano, é um lazarento esse Nossa, nossa Que piada ruim Mas vale a pena Ah, e ele era um biologista Então... Biologista? Essa é a tradução? Biólogo Pronto, traduzi certo Cara, que bizarro Por que que ele fez isso, né? Não sei Não quero nem perguntar Ahn... Cara Badgers Eu sei qual é o bicho Badger é esse bichinho aqui, não é? Não sei Mas ele fala que não consegue atacar humanos Não sei se é verdade Deixa eu ver aqui Badgers Ok Google Tradutor Ajude-me Texugos Texugos não atacam humanos Não sei Vou colocar falso Eu acho que é falso Falso De acordo com o BBC Os texugos podem atacar humanos Tipo, cara Qualquer coisa pode atacar um humano A gente é bizarro, né? Tipo, por que não poderia? Então lá Fato 4 Índia tem... 122 línguas Seriam Línguas mãe Ou línguas Faladas no país Línguas Oficiais Talvez A tradução Boa Eu acredito que sim Índia é um país que Tem influência de vários outros países Vários povos Várias culturas Então eu acho que 122 línguas é uma quantidade razoável Verdade Nossa E 1599 outras Caraca, velho Eu tenho tipo 122 línguas Grandes Então que é Muitas É, quer dizer A população tipo Fala em uma quantidade alta E outras 1599 línguas Cara São mais Quase 1600 línguas Imagina, mano Você Tipo, sei lá No Brasil A gente tem uma língua Oficial Quer dizer Tem duas línguas oficiais Outra não conta Mas Porque é o Brasil Se vocês quiserem Pesquisem Para vocês descobrirem Qual é a outra língua oficial A dica É linguagem de surdos Que eu esqueci o nome aqui No Brasil Infelizmente Que bosta Tipo, eu sei inglês Não sei português Libras Ok É outra língua oficial No Brasil Mas Caraca A gente tem tipo Sei lá 30 dialetas E já Causa problema Você chega O pessoal já Já fica zoando A linguagem do outro O jeito de falar do outro Eu inclusive Zoo, né Às vezes Também sou zoado Mas Imagina, cara Com tipo Duas mil línguas Para você falar Meu Deus Bizarro Muito estranho Não sei como as pessoas Se comunicam, né Pelo jeito Porque, mano Imagina Caraca Difícil isso daí Sei lá Imagina Você sai do Da Da sua terra Ali Aí você vai conversar Com o vizinho E ele fala em outra língua Cara Que estranho A gente no Brasil Não tem costume Nem de falar Duas ou três línguas Imagina Você ter que aprender Cinco, seis Para se comunicar Decentemente Complicado Mas vamos lá Fato cinco São mil anos E um ano-luz Não, cara Ano-luz Não é uma Medida de tempo É uma medida De velocidade Falso Quer dizer Distância Eu errei É uma medida De distância Não de tempo Eu sabia que não era de tempo Todos odeiam vermelho Não, esse daí também é falso Eu já vi isso daí no Mythbusters Mas tudo bem Então todos são Daltônicos Basicamente É a tradução Eles não vêm cor Eles não vêm vermelho Nem verde Eles vêm amarelo Então eles vêm tons de amarelo Igual os cachorros Se eu não me engano Fato sete Beleza O oposto a Blacksmith É um Whitesmith Mano Que bosta é essa, cara? Eu vou chutar que é falso Talvez seja verdade Mas pra quem não sabe Blacksmith é ferreiro Whitesmith, sei lá Se fosse separado Até poderia ser Porque tem o senhor Black E Smith, sei lá Tipo, ele é negro E é um Smith Aí poderia ser o cara Branco Smith Mas eu acho que não Ah, mano Não, velho Não, não, não Não, não Não, cara Isso não pode ser verdade, velho Que ridículo Olha isso, gente Por isso que eu chuto True as coisas Caraca, velho Ele falou que um ferreiro Que trabalha com Metais de cores claras É chamado de Whitesmith Particularmente Tim Que eu esqueci Qual é a tradução? É... Caraca, velho Eu esqueci o negócio Deixa eu pegar aqui Não é lata É latão? Caraca, velho Tradutor agora me ferrou Ele não traduziu Deixa eu pesquisar no Google, galera Mas é o seguinte Vamos pro próximo Enquanto eu pesquiso assim Então o Kremlin ainda usa Discos Discos Caraca, mano Como que é o nome de Flopdisk aqui? É... Disquete Estanho é Tim T-I-N Não sei como que pronuncia Então o cara falou Particularmente Estanho No outro fato Fato 7 Então falou que o Kremlin Aqui no fato 8 Usa Disquete Cara Eu acho difícil Porque a tecnologia Do disquete Não é mais É... Confiável Do que Discos comuns Mas talvez seja verdade Eu vou chutar Falso Dessa vez Falso Eita, caraca O Pentágono usa Então deve ser mais Confiável sim Cara estranho O Kremlin é da Rússia E eles usam Coisas mais recentes Enquanto o Pentágono não Não sei pra que O Pentágono usa Tipo, as vezes é pra alguma coisa Muito específica De alguma máquina Bem específica Mas Talvez não em tudo Tipo, de segurança Mas, cara Estranho isso Bem bizarro O guitarrista do WC de Siong Ziong É... Substituiu O... Hã? Caraca Não, calma Ele tocou Guitarra Enquanto o seu amplificador Estava pegando fogo Cara, eu deveria saber isso Eu acho que é true Sim O amplificador Pegou fogo Enquanto ele estava no estúdio Gravando solo De Let There Be Rock Ok Normal, né? Tipo, se o amplificador Pegar fogo assim Tipo Dia comum Mas tudo bem Não, não é um dia comum Tá? Só pra quem não sabe Mas, caraca Bizarro Ok Vamos ouvir a música Depois então Lição de casa Pra galera Não Estou brincando Mas eu vou Quer dizer Vou ouvir a música Estou me atrapalhando E vamos ver se Dá pra ouvir um fogo Ali pegando no fundo Acho que não vai dar Mas sei lá Eu vou tentar ouvir a música Porque eu tenho os discos Do DC Mas vamos lá Fato 10 Último fato do dia E... Do vídeo, né? Também Mas vamos lá 2017 Em romanos É I M L I V I D Hum... Cara, deixa eu ver Não, é falso isso É falso, né? Falso, porra Tipo Eu não lembrava como era mil Mas eu sei que sete Tem que terminar com dois pauzinhos Porque... Sei lá Um X é o dez O V é o cinco Que aí você subtrai Dois pauzinhos Não tem D em romano Bizarro Ok É falso Óbvio Óbvio, né? Tipo Nossa Óbvio Mas é o seguinte Completamos aqui Vamos para o menu E pô, galera Mais um vídeo de True or False 2 Eu espero que vocês estejam gostando da série Porque eu estou gostando bastante De fazer os vídeos E são uns vídeos meio bizarros Meio engraçados também Mas é O jogo ele é da hora, cara Eu gostei desse jogo Se você encontrar ele na Steam Eu vi ele tá R$2,19 Se você encontrar mais barato Vale, tipo, bastante a pena Pena que Óbvio, né? Os fatos vão ser os mesmos Então se você tá vendo o vídeo Você já vai saber as suas postas Né? Mas, cara Eu tô gostando bastante de jogar esse jogo Então eu espero que vocês também estejam gostando de ver Porque eu vou tentar fazer mais vídeos Se vocês pedirem Eu vou fazer mais rápido Mais vídeos Mas eu Provavelmente zero esse jogo Porque eu gostei bastante De verdade Acho que eu Não sei Eu vou falar isso Talvez você esteja me arrependendo Mas eu acho que é o jogo Que eu mais gostei Nos últimos tempos Aqui desde a volta do canal Provavelmente Porque ele é simples Todo mundo Que sabe inglês Óbvio Pode jogar E é tipo um negócio assim Que você descobre uma coisa nova A cada clique, cara Tipo, você dá o next Você olha ali Cara, é bizarro isso Igual o Blacksmith E o Whitesmith Nunca adivinharia Que existia isso daí Então Aprendi fatos novos Espero que vocês também Tenham aprendido fatos novos E tenham gostado Tenham se interessado Eu pelo menos Gosto bastante Dessas coisas Meio bizarras De fatos Mas é basicamente Isso que eu tinha pra fazer Galera No vídeo E tinha pra mostrar também Não vou me alongar mais Senão o vídeo vai ficar mais longo Né? Óbvio Mas é basicamente isso Então, pô Se vocês gostaram Deem like Também comentem O que vocês estão achando da série E se vocês quiserem Se inscrever no canal Eu também agradeço bastante Mas é basicamente isso Então espero que vocês tenham gostado Valeu Falou